Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a este novo programa que a FGM está lançando, este tipo de formato podcast, que serve para aquelas pessoas que não têm muito tempo para parar e ficar na frente do computador, porém gostam de se manter atualizados. Então, eu gostaria de agradecer a FGM pelo convite, poder iniciar este programa, ser o professor que vai iniciar este programa, de podcast, outros professores vão falar aqui. Eu gostaria, então, de, neste primeiro programa, falar um pouquinho sobre um sistema que trouxe bastante revolução na implantação do antigo, um sistema futurista, bem completo e fácil de mexer, que é o sistema AXIS. Nós vamos falar um pouquinho de cada peculiaridade do sistema AXIS hoje e, depois, virão as partes mais direcionadas de cada parte do sistema. Então, a parte de instalação, a parte protética, que aí nós vamos discutir quais componentes protéticos realizamos e tal. E vamos partir, depois, para uma guiada, enfim, cirurgia guiada, falar sobre não-sinte, enfim, assunto a gente tem bastante para conversar, né? Então, vamos lá! E eu gostaria de começar, então, com o sistema AXIS, como eu já falei para vocês, e trazer alguns benefícios que o sistema AXIS traz. Primeiro, que o sistema AXIS é um implante friccional, é um implante onde não tem parafuso passante pela sua prótese. Ele é um implante, um sistema de implantes onde o componente protético fica completamente retido por fricção no seu implante. E isto, por não ter um parafuso passante, você tem a possibilidade ainda de angular o seu componente conforme você quer, a angulação que você deseja. O sistema, ao contrário do que todo mundo pensa, de todo mundo pensa, não podemos generalizar, mas o que algumas pessoas pensam, ele não foi feito para aqueles dentistas que não sabem instalar implantes e que vão poder angular os seus componentes para se livrar de uma situação desagradável. Não é isso. Eu considero esse sistema, e eu entrei nele para isso, porque justamente você às vezes não tem uma condição óssea favorável para instalar o seu implante. O seu paciente, seja lá qual for a relação ali, a impossibilidade de instalação do seu implante no lugar protético ideal, você tem que acompanhar mais a situação óssea que o paciente apresenta. Então, um implante que teria uma inclinação, por exemplo, mais vestibularizada, você vai ter o componente protético do sistema Arxis, a possibilidade de angular e corrigir esta angulação ali, na cadeira, no momento, na hora. Ou então você pode, de repente, pedir para o seu protético fazer isso, você pode fazer isso no modelo e levar para a boca do seu paciente. Enfim, você tem essa possibilidade. E aí o que acontece em uma situação como essa? Você instalou o seu implante dentro do volume ósseo completo do seu paciente e ainda conseguiu corrigir ali a angulação para que tenha a emergência do seu parafuso protético no centro oclusal, na mesa oclusal. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção para o sistema. E, para quem não sabe, o sistema Arxis permite a angulação de 2,5 graus, que é muito pouco, até 20 graus. Então, você não fica limitado nos seus 17 e 30 graus. Você tem essas variações. E aí nós vamos ter aí, mais ou menos, as angulações que nós temos são 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17 e 20 graus. Então, você pode brincar por aí. Quantas vezes já angulei um componente ali em 5 graus só por luxo? Coisa que, para você fazer ficar um pouquinho mais paralelo com o dente vizinho e tal, só para você dar aquela correçãozinha minimalista. Que no final do frigir dos ovos não alteraria em nada na sua prótese. Mas você tem essa possibilidade. Isso eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que o sistema tem. E só o Arxis tem isso. E nós já vamos falar daqui a pouquinho o que possibilita isso. Uma outra coisa, economia de tempo. Você economiza tempo com o sistema Arxis. Como que você economiza tempo? Primeiro, você tem a possibilidade de fresagem única com o sistema Arxis. Então, você pode utilizar uma broca só para instalar o seu implante. Não precisa fazer aquele escalonamento. E quem iniciou isso foi a FGM, foi o Arxis. Agora, no mercado já tem alguns implantes que permitem, que dizem aí, permitir uma fresagem única. Mas, eu posso dizer do sistema Arxis, esse permite. Então, você não precisa fazer mais aquele escalonamento todo. Vindo da lança até, por exemplo, vai instalar um implante aí de 3.75. Até a fresa de 3.3, por exemplo. Você não precisa disso. Porque as fresas Arxis foram feitas para substituir até a fresa lança. Então, com uma fresa só, você freza, você instala o seu implante. Isso, se você quiser. Se você que está iniciando na implantodontia, não se sente ainda apto a fazer uma fresagem única, bacana. Faz escalonamento. Você vai ter fresas ali no sistema para você fazer o escalonamento e se sentir seguro com relação à instalação do seu implante. Tá bom? Aí é uma bela economia de tempo. Redução de estoque. Isso é uma coisa fantástica, principalmente nos dias atuais, onde a gente não tem aí uma grande... Bom, a situação financeira mundial está diferente. E você ficar com o estoque reduzido no consultório é melhor para você. Então, como você vai reduzir esses estoques? Primeiro, que você tem aí, nós já vamos falar daqui a pouquinho. Desde o implante de 3.3 do Arxis até o implante de 6, que são os shorts, você vai utilizar o mesmo componente protético. É o mesmo munhão, é o mesmo pilar, é o mesmo mini pilar. Então, você não precisa ter mini pilar. Por exemplo, um implante de 3.5, um mini pilar para o implante de 3.75 e um mini pilar para o implante de 5. Isso você reduz os seus custos. É só uma coisinha que nós já vamos falar daqui a pouquinho muito mais sobre isso. E ainda, por ser friccional, esse implante, você tem um vedamento muito maior da parte... Uma contaminação bacteriana muito menor ou inexistente, como mostram alguns trabalhos. Por quê? Porque o imbricamento do componente protético com o seu implante, ele é hermético. Ele não permite nenhuma bactéria que está lá dentro do seu implante, que estava na cavidade bucal, de repente, que ficou alojada lá dentro do seu implante, se prolifere pelo seu implante e componente protético e cause ali uma perimplantite, algum tipo de alteração inflamatória nos tecidos perimplantares. Isso não vai acontecer. E tem trabalho mostrando isso, que o vedamento é hermético. Vamos falar, então, sobre os implantes arxis. Vamos começar falando um pouquinho sobre as características do implante arxis. Primeiro, como eu disse, ele tem uma interface protética única em todas as dimensões dos seus implantes. Seja do implante de 3.3 até o de 5. Quais são os tamanhos, os diâmetros dos implantes arxis? 3.3, 3.8, 4.3, 5 e 6. Os implantes de 3.3 são indicados ali para cisilos laterais, centrais, caninos, até pré-molares. Vamos dizer assim. Mas você vai colocar um implante de 3.3 em um pré-molares, onde tem uma carga mastigatória grande? Sim. Podemos colocar um implante tanto em uma área de carga mastigatória grande, como de pré, como de canino, porque o implante arxis é feito de uma liga de titânio de grau 5. Então, são implantes que são mais resistentes à fratura. Então, você pode confiar, sim, no implante, num pré-implante de 3.3 tranquilamente. Implante de 3.3 pulmolar, eu não faria, mas, porém, não há essa contra-indicação. A empresa não indica, não indica, fica a critério do dentista. Mas, eu posso dizer que pode ser que você consiga sucesso, sim, no seu implante de 3.3 pulmolar. Eu não faria, teria para um implante de plataforma mais larga, como, por exemplo, um de 3.8, no mínimo. Depois, nós temos o implante de 3.8, o de implante de 4.3, e os implantes de 5 e de 6 são os que a gente chama de short. Eles são 5 por 5 e 6 por 5. 5 de diâmetro por 5 de altura, 6 de diâmetro por 5 de altura. Beleza? Esses implantes shorts, eu tenho utilizado bastante, evitado levantamentos de seio maxilar com esses implantes, e tenho tido sucessos muito bons durante períodos. Eu tenho acompanhamento de, eu estou utilizando o sistema exclusivamente, esse sistema, desde 2017. E não tive insucessos ainda com os implantes shorts. Nem gosto de ficar falando muito, parece que, mas Deus é mais, né? Mas eu não tive perda de implante Arxis até hoje. Isso não quer dizer que o implante é bom, ou que o implante odontista é bom. Não é isso. É a maneira que eu aprendi a lidar com o osso. Vamos dizer assim. E o sistema Arxis permite você lidar com o osso de uma maneira, diria, ideal. Como seria isso? Por exemplo, primeiro, mesmo você utilizando fresagem única, as fresas do sistema Arxis, elas têm uma excelente refrigeração. Então, não aquece o tecido ósseo e você consegue manter células ósseas viáveis para uma cicatrização bacana ali no seu leito ósseo. E você também, por conseguir angular o componente protético, você pode colocar o seu implante no osso nativo e não num osso enxertado, que é muito melhor. Então, você coloca o seu implante num osso nativo, que tem toda ali a força necessária para sustentar o seu implante, né? Sem que seja necessário você colocar num osso parcialmente nativo e parcialmente enxertado, porque você não quer angular o seu componente protético. Certo? Vamos pensar em uma área de pré-molar onde foi extraído um pré-molar, por exemplo. Pré-molar geralmente tem uma... Bom, todos os dentes têm uma boa reabsorção da tabaosa vestibular, né? Mas os prés têm uma grande reabsorção ali e você quer instalar um implante. Se você for instalar o seu implante e você planejou lá, mas para que ele saia o seu parafuso protético na mesa oclusal, no centro da mesa oclusal, parte do seu implante vai ficar no osso nativo e parte do seu implante ficaria ali num enxerto ósseo que você teria que fazer. Certo? Sendo que você tem a possibilidade de instalar no osso nativo. Mas se você instalar no osso nativo, você vai ter que usar um componente angulado aí de 17 graus. Tá bom? Nos sistemas tradicionais. Mas esse sistema, mas esse 17 graus, ele é demais para você. O ideal seria ali, a perda óssea não foi muito grande, em torno de uns 10 graus. Como é que você faria? Nos sistemas convencionais não dá. Nos sistemas arxistas dá. Você instalaria o seu implante no osso nativo, angularia 10 graus, e instalaria a sua prótese com o seu parafuso protético saindo na mesa oclusal perfeitamente. Então, isso é uma coisa bacana do sistema. Voltando aos implantes shorts. Tenho evitado bastante levantamento de seio com os implantes shorts, porque eu consigo utilizar ali, num osso residual ali de 7 milímetros. Por exemplo, eu instalo um implante short, ele fica 2 milímetros infraóssio. E ainda, me dando uma boa condição protética, né? Sem necessidade de levantamento de seio maxilar. Então, eu sou muito fã dos implantes shorts. Parando um pouquinho aqui para falar, eu tenho um programa junto com o FGM. FGM, tem no canal do YouTube, né? Onde se chama Bazan Explica. Tem uma série de lives lá, onde foi feito o hands-on, tá? Está filmado o hands-on, tem bastante conteúdo teórico sobre o sistema. Dá uma passadinha lá, dá uma passadinha no canal do YouTube da FGM Implantes, que você vai ver bastante conteúdo legal da implanta odontia lá dentro, tá bom? Espero que vocês gostem, porque foi feito com bastante carinho. Espero que volte também esse ano o programa, porque para mim foi um prazer muito grande fazer este tipo, o Bazan Explica pela FGM Implantes. Então, quais são os tamanhos agora, os comprimentos dos implantes Arxis? Diâmetro, eu falei que tem 3.3, 3.8, 4.3, 5 e 6. Esses são os diâmetros. E comprimento? Nós temos de 7, 8, 9, 11 e 13 milímetros, tá? O implante Arxis, ele é um cone morse puro, ele é um cone morse friccional. E todo cone morse, o ideal é que ele seja instalado 2 milímetros infraóxio. Existem algumas coisas que vão variar aí, tem gente que fala, será mesmo que tem que ser instalado 2 milímetros infraóxio para todos os casos? Não, não é assim, porque se você tem ali um tecido gengival espesso, tá? Você não precisa, bom dizer, um tecido gengival ali de 4 milímetros de espessura, você não precisa instalar o seu implante 2 milímetros infraóxio. Não precisa, porque você tem tecido para criar o seu espaço biológico e manter o osso ao redor do seu implante. Agora, se o tecido gengival tem ali os seus 2 milímetros de espessura, é indicado você instalar, sim, o seu implante 2 milímetros infraóxio, para que você tenha uma boa formação do seu espaço biológico ao redor dos seus implantes. Então, voltando, se o implante Arxis, ele é um cone morse, e você vai colocar ele 2 milímetros infraóxio, um implante de 13, você tem que ter pelo menos aí 15 milímetros de comprimento. 13 milímetros do implante mais 2 milímetros infraóxio. Torna um implante longo, certo? Um implante longo. E se eu quiser colocar um implante 3 milímetros infraóxio, posso? Claro que pode. Você pode, sim. 4 milímetros infraóxio, dependendo da área, pode. Bacana. Agora, vamos colocar aqui, na média aqui, no meio, vai. Se eu pegar um implante de 3 milímetros e colocar ele 3 milímetros infraóxio, eu tenho implante de 18 dentro do osso. Então, é muito osso aí. Você tem que ter bastante osso para poder fazer isso. Então, nós temos implante, voltando, nós temos implante 7, 8, 9, 11, 13. O de 7 milímetros, para um implante de 3.3, não tem. Porque a câmera interna no implante de 7 milímetros favoreceria a sua fratura. Então, o implante de 7 milímetros foi tirado desse diâmetro de implante, que é o 3.3. Você tem no 3.8, 7 milímetros. Você tem no 4.3, 7 milímetros. Certo? E o implante de 5? Implante de 5, eu tenho 5 milímetros de comprimento. Eu tenho no implante de 4.3. Eu tenho no implante de 5 e tenho no implante de 6. Lembrando que todo implante com 5 milímetros de comprimento, ele é considerado short. Então, eu tenho o 4.3 short, tenho o 5.0 short e o 6.0 short. Beleza? Esses são os tamanhos, então, dos nossos implantes Arxis. Uma característica bem legal do implante Arxis é que ele tem formato cilíndrico com ápice cônico, o que favorece travamento para implante imediato é fantástico. E o seu ápice não é cortante, o que é bacana. Por exemplo, por quê? Porque se você estiver próximo do alveolar inferior, por exemplo, ele não vai fazer o corte além daquela área que você frezou. Então, ele não tem a possibilidade de descer a mais daquilo que você frezou, trazendo segurança para que você instale o seu implante e fale assim, meu Deus, será que ele desceu a mais e tocou no nervo? Trazendo parestesia para o paciente depois, isso não vai acontecer, porque o ápice dele não é cortante. Excelente para a área estética, por quê? Ele tem um bom travamento. Conimorce, você vai ter uma boa remodelação textilual ao redor do seu implante. As câmaras laterais de cicatrização do implante Arxis, elas são bem grandes, o que favorece a cicatrização e a osteointegração, tá? Eu sei que no podcast é um pouquinho difícil explicar isso, porque você não está vendo, mas para quem pensa que é a espiral do implante que trava o seu implante, no começo até é, mas depois quem vai segurar o seu implante são as áreas entre as espirais, porque é ali que tem a cicatrização. Pensa numa coisa, o seu implante, ele tem a superfície tratada e o Arxis tem a superfície tratada aqui com duplo ataque ácido. Essa superfície tratada, quando você coloca, fica toda cheia ali de picos e vales, né? Quando você aumenta num microscópio ali a superfície do seu implante, você vê que ela é toda porosa. Esses picos e vales, essa porosidade da superfície é o que as células formadoras, os osteoblastos gostam. As células de cicatrização vão gostar porque tem onde se fixar. Uma superfície usinada, nós sabemos que hoje em dia não é uma boa, o organismo não gosta muito dessa superfície usinada, mesmo que seja de titânio. Então, esses picos e vales vão ter a aderência das suas células ósseas, certo? Se todo o seu implante tem superfície tratada, quando você coloca ele num osso duro, um osso tipo 1, tipo 2, por exemplo, que você dá aquele torque ali de 35 N para ele inserir e ele travar, toda aquela porção das roscas, toda aquela superfície das roscas foi alterada. Ela foi amassada pelo torque de inserção do seu implante. Consequentemente, ali só serve para estabilidade primária, mas não vai ser uma área de cicatrização legal para o seu organismo, porque deformou a superfície. E aonde vai ter cicatrização então? Nas câmaras de cicatrização. E as câmaras de cicatrização do Arxis é bem bacana. O Arxis tem também um passo de rosca ali de mais ou menos 1 milímetro de distância de passo de rosca entre uma rosca e outra. O que favorece a inserção do seu implante. Ela é mais rápida também. Quanto mais juntinha for as suas roscas do seu implante, mais volta ele tem que dar para poder descer. Quanto menos rosca, mais rápido ele desce. Consequentemente, a sua instalação é mais rápida e o seu tempo de cirúrgico também é menor. Essa superfície, essas câmaras de cicatrização são muito bacanas. As roscas do Arxis, vale a pena dizer também. Ela tem um formato trapezoidal, que é com duplo corte. Então ela corta osso mais duro de uma maneira legal. E como ela tem essa parte trapezoidal, o travamento primário dela também é muito bacana. Essas são as características basicamente do implante Arxis. Do seu implante. Agora vamos ver aqui uma coisa que a gente também pode falar sobre o implante Arxis. Nós já falamos aqui sobre o vedamento. Ele é um conimorse puro, friccional. Então o vedamento é muito melhor. Consequentemente, o selamento biológico é bem melhor do que esses que tem parafusos lá dentro. Não pense você que ao colocar um implante e instalar uma coroa retida por parafusos, que esta coroa vai se manter, que esse componente protético vai se manter fixo para o resto da vida, porque o parafuso está segurando. Não. Não vai acontecer isso. Se a oclusão tiver, você não estiver obedecendo o princípio de oclusão, se você não estiver observando o osso ao redor e o tecido mole ao redor, o componente protético vai afrouxar. Porque essa tensão exercida sobre o seu parafuso pode fraturá-lo ou então impedir que ele realmente tenha o torque necessário para se travar ali dentro. Beleza? Aí vem, o componente é friccional. Sim. Então ele entra só justinho ali. Só. Ele entra por fricção. E ele não solta? Se você obedecer todos os requisitos necessários, ele não vai se soltar. Tá bom? Ele não vai se soltar. Porém, se ele se soltar, pense que é uma proteção para o seu implante. Não vai acontecer uma fratura do seu componente protético dentro do seu implante para uma sobrecarga ou um paciente que não tem uma estabilidade oclusal legal. Isso não vai acontecer. Seu componente protético vai se soltar. Pense que quando solta um componente protético, é um sistema de alarme que foi ativado. Fala, opa, alguma coisa aqui não está legal. E aí você tem a possibilidade de rever tudo aquilo que pode ter passado desapercebido por você. Quando você instala um componente protético retido por parafuso, pode acontecer a fratura do parafuso dentro do seu implante. E algumas vezes você pode não conseguir tirar o seu esparafuso retido lá dentro. Você tem que tirar o seu implante. Componente pode soltar? Sim, pode. Mas não é um fracasso. Pense em uma coisa. Nós temos afrouxamento, soltura de componente protético no sistema HE. E nós consideramos isso como normal. Mas é normal? Não, não é. Ele só solta porque algo está errado. Pensar que o sistema friccional, ao afrouxar parafuso, é um sistema que não é confiável, isso daí é um erro muito grande. Já tive casos de soltura? Já. Já tive casos de afrouxamento, de componente protético, e eu pude perceber que o erro estava em mim. O erro foi em desobedecer princípios de odontologia. Tá bom? Outra coisa que a gente pode, a gente não vai ter com os componentes protéticos friccionais, é mal odor. Como não tem aquela micromovimentação, não tem invasão bacteriana para dentro do implante, consequentemente não tem mal odor. Tá? Isso é uma coisa bacana também do sistema Arxis. Beleza? Voltando aqui, agora, na parte que eu falei para vocês sobre economia de redução de estoque. Como eu disse, os componentes protéticos são universais ali, vai servir tanto para o implante de 3.3 como implante de 5. O que você precisa variar é a altura de transmucoso. E altura de transmucoso, qual que nós temos? Nós temos aí componentes protéticos, indo de altura 1.5, 1 e 2 milímetros. Esses componentes protéticos não são anguláveis. Não são anguláveis. São anguláveis aqueles componentes protéticos a partir de 2.5 milímetros. E aí nós temos 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5 milímetros de altura de transmucoso. O componente protético, então, de 2.5, eu consigo angular. Beleza? Por que eu consigo angular? Porque o componente protético do Arxis é feito de aço inox. E o aço inox, quando você curva ele, ele sofre um fenômeno que chama encruamento. Esse fenômeno de encruamento, para você ter uma ideia, a gente faz uma analogia com um clips. Se você pegar um clips, entortar ele e querer desentortar, na área onde ele dobrou, ele não vai voltar mais a ser como era antes. Concorda? Por quê? Porque ali houve uma compressão das moléculas e elas se fundiram. Então, por exemplo, se eu angular o componente Arxis ali, no máximo dele, de 20 graus, o meu paciente pode morder naquela área ali, que ele não vai continuar entortando, porque as moléculas já se fundiram. E se tornaram mais resistentes. Então, ele não vai quebrar. Tá bom? Você pode procurar aí na internet, ah, fratura de componente Arxis. Pode. Lógico que pode acontecer. Comigo nunca aconteceu. E os casos que eu vi de acontecer fratura de componente protético é quando o dentista foi lá, angulou o componente e viu o quê? Ah, angulei 10. Ah, mas o bom seria 10 graus, mas o bom seria em torno de 15. Pega o mesmo componente e angula ele de novo. Quando você força ele de novo, essa alteração, essa força que você vai aplicar, deixa o componente frágil. As fraturas só acontecem com componentes que foram reangulados, não o componente que foi angulado. Então, fratura pode acontecer? Pode. Não foi feito por Deus. Não foi Deus quem fez, foi o homem. Então, pode acontecer? Pode. Mas não é comum por causa da sua liga de aço que é feito o componente. Beleza? O que mais? Uma coisa muito bacana que tem no sistema são os componentes multifuncionais. Por exemplo, nós temos todos os componentes, tanto de moldagem, quanto para provisório ou cicatrizadores, feitos em um material que chama PIC. E foi a FGM que lançou esse material, que trouxe para o mercado da implantodontia o material em PIC. O que é o PIC? É um polímero de alto desempenho que serve para você fazer tanto a parte de moldagem, quanto a parte de provisório. Ele tem dureza. Para isso, ele resiste à esterilização, ele resiste à... Está certo que os componentes vêm estéreo já, né? Mas, por exemplo, você provou um lá, não gostou daquele componente, não está legal, trocou, pegou outro, aquele lá pode ser esterilizado e usado no seu paciente, em outro paciente, tá? Os cicatrizadores do Arxis, eles são multifuncionais, porque eles são feitos em PIC. E você vai ter cicatrizadores ali de 4 e de 5 milímetros de diâmetro. Esses cicatrizadores multifuncionais, você pode, e o PIC, ele, você pode cortar ele e trabalhar o PIC conforme você quer para fazer ranhuras nele, por exemplo, ou pegar um cicatrizador e transformar ele num componente de provisório, fazer uma coroa sobre o cicatrizador, tá? Então, você tem um cicatrizador, vamos falar do cicatrizador, então. Um cicatrizador que serve para funcionar como cicatrizador, convencional, ele serve para fazer provisório em cima dele, e você ainda pode personalizar esse cicatrizador, transformando ele num diâmetro maior, que a gente chama de cicatrizador personalizado. Por exemplo, numa exodontia de um molar, em que você quer manter todo aquele arcabouço tessidual, não existe cicatrizador da largura da embocadura de um molar, certo? Então, o que você pode fazer? Colocar o seu cicatrizador em PIC e preencher ele com resina, seja flow, seja resina acrílica, né? Preenche ali e você vai transformar um cicatrizador, então, normal em um cicatrizador personalizado, que vai abranger toda a embocadura do seu alvéolo, tá? Isso é fantástico, uma das coisas mais legais que tem no sistema, tá? E ele, por ser em PIC, ele não danifica a parte interna do implante e ele retém muito bem dentro do seu implante, então, você pode usar como provisório numa boa. Por exemplo, vamos pensar no implante numa área estética. Eu fiz lá o meu implante, eu coloco qual componente? De transmucoso de 2, 2,5, de 3. Ah, tô em dúvida, vou deixar pra escolher depois. Beleza, pega o seu cicatrizador multifuncional, coloca ele lá dentro, faz o seu provisório sobre ele e espera o tecido cicatrizar. Depois, você vai ter mais segurança em escolher a altura do seu transmucoso, pra não ficar exibindo cinta, por exemplo, tá? Uma coisa legal também é que você pode utilizar, por exemplo, nos componentes protéticos do Arxis, você tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de término dinâmico, tá? E esse término dinâmico, o que seria isso? Seria você poder trabalhar melhor, por exemplo, as proximais do seu implante, do seu componente protético, sem que haja a necessidade de um assentamento sobre uma plataforma. O término dinâmico do implante Arxis permite que você trabalhe melhor essas áreas interproximais. Por quê? Porque o assentamento do componente protético sobre o munhão não se dá sobre um prato. Não existe um pratinho como existe nos outros sistemas do mercado. O assentamento se dá na cabeça do munhão. Então, a parte cervical do seu munhão, ela pode ser trabalhada melhor, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma área muito estreita ali, onde eu vou comprimir para a papila, eu posso fazer um término dinâmico para evitar uma compressão daquele tecido ósseo ali ao redor e, consequentemente, da papila e ter uma melhor formação testidual na área que eu preciso. Por quê? Como eu disse, os componentes protéticos Arxis eles não são assentados sobre um prato. Eles são assentados na cabeça do munhão, tá bom? Agora, os mini pilares e pilares, esses são, sim, retidos por parafuso e tal. E aí você fica um pouquinho mais, um pouquinho mais de dificuldade de fazer o término dinâmico, tá? Mas dá também. E uma outra coisa, que o sistema Arxis permite você utilizar o mini pilar como um componente para fazer implante unitário, tá? Basta que você compre o cilindro antirrotacional para fazer a sua reabilitação protética. Então, por ser mini pilar, pacientes que têm um espaço interoclusal pequeno, esse é o componente indicado e bacana para ser utilizado nessas áreas, tá? Pessoal, é muita coisa para falar aqui do sistema Arxis. Acompanhe o podcast da FGM que nós vamos trazer pontos mais direcionados para aqueles que querem aprender mais sobre o implante do antia e sobre o sistema Arxis. Podemos fazer também podcast sobre o sistema VESA que traz benefícios que os outros sistemas HE não oferecem. Nós podemos fazer sobre cirurgia guiada. Enfim, muita coisa pode ser dita, muita coisa pode ser esclarecida aqui para vocês, para que vocês conheçam melhor o sistema e confiem nesse sistema que é fantástico e revolucionário na implanta do antia. Deixo aqui meu abraço para vocês. Deixo aqui para que vocês procurem lá no canal do YouTube da FGM Implante as lives do Bazan Explica. Lá tem bastante conteúdo, tá? Então, quando vocês estiverem de boa aí e quiserem prestar, estudar um pouquinho mais, vai lá na live do Bazan Explica que lá tem bastante conteúdo teórico e demonstrativo para vocês. Beleza? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço e até mais.